Seu Martim pescador, sarava a nossa Umbanda Seu Martim pescador, sarava a nossa Umbanda Salve, salve, salve as ondas do mar Salve, salve, seu Martim parangolar Salve, salve, salve as ondas do mar Salve, salve, seu Martim parangolar Seu Martim pescador, sarava a nossa Umbanda Seu Martim pescador, sarava a nossa Umbanda Salve, salve, salve as ondas do mar Salve, salve, seu Martim parangolar Salve, salve, salve as ondas do mar Salve, salve, seu Martim parangolar Salve, Martim pescador Salve, amarejada